Oi, 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 fala comigo, caralho, oi, 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 piranha, fala com o Salatiel aqui na Marconi, porra, olha o G, embrasadão, menor, mandando passinho mesmo, ele é pica, ele é foda, quando bate esse santo aqui, não é uma cuba não, é o santo da putaria, piranha, tu gosta disso, né? Esse é o Salatiel, caralho, só lança as babas, esse é o GFDC, um alfado mandando, um alfado mandando, um alfado mandando, mas esse é o DJ John Low, caralho, só lança as babas, minha caixinha é de segredo, assim que eu chamo ela, o que ela quer ouvir eu falo, que eu sei que ela não é mela, mas entre dois amigos sempre tem intimidade, E aí, John? E aí, John? E aí, John? Você quer muita intimidade Você quer fazer minha amiga Você quer muita intimidade Amigos amigos Cede sua parte Botaram-se inscrito Quem sigilou na base Amigos amigos Cede sua parte Botaram-se inscrito Quem sigilou na base Amigos amigos Cede sua parte Botaram-se inscrito Ninguém vê, ninguém sabe Ninguém vê, ninguém sabe E aí, John? E aí, John? E aí, John?